Glórias, louvado seja o nome de Jesus. Santo Pai, maravilhoso Deus, nós abençoamos em nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes da Tua obra, pedindo derramado às janelas dos céus as bênçãos sem medida sobre suas vidas, pedindo que o Senhor honre cada voto e cada propósito feito com a casa do Pai, com a pão da vida, Deus, abra as portas para abençoar todos que desejam abençoar a Tua obra, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome de Jesus. Amados, abra sua Bíblia no Salmo de número 9. O Senhor, o Rei Davi, dos personagens da Bíblia Sagrada, fora Jesus Cristo, ele foi um dos que foi mais perseguido. Mas a perseguição de Davi não era porque ele fosse uma má pessoa, era porque ele era abençoado, irmão Elisânio. Com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, virão as perseguições. Assim como a sua fidelidade a Deus chama a atenção de Deus sobre a sua vida, as bênçãos de Deus chamam a atenção do diabo. Ele fica infeliz porque ele é amaldiçoado. Ele é um maldito na Bíblia. E você é bendito. Bendito quer dizer cheio da graça e da bênção de Deus. E Davi, ele foi perseguido porque ele era rei. Se Davi tivesse continuado lá no campo de Boaz, no campo dos pastores, pastoreando ninguém. Ah, ele é pastorzinho aí. Mas como Deus o colocou numa posição de destaque, as perseguições vieram sobre a vida dele. Então, todas as vezes que você está num processo para receber uma bênção, ou que já recebeu a bênção, as perseguições são comuns. Elas virão. O inimigo se revolta. Quando você está feliz com Deus, ele tenta entristecer seu coração. Ele quer destruir o processo do seu progresso espiritual. E neste salmo aqui, Davi pede o castigo. E às vezes, no meio dessas coisas que nós passamos, a gente, às vezes, até se revolta. Por quê? Porque você diz assim, por que que querem me fazer o mal se eu nunca fiz mal a eles? Davi estava no cantinho dele. A palavra de Deus não narra nenhuma história de Davi invadindo a terra dos outros. Não, Davi defendeu Israel. Davi defendeu seu reinado. Mas os outros, que tinham suas terras, que tinham seu gado, suas ovelhas, suas riquezas, se incomodavam de saber que em Israel reinava um pastorzinho de ovelhas. Ele não aceitava. Então, as pessoas se incomodam com isso. Graças a Deus, é uma minoria. E neste salmo aqui, Davi pede o castigo deles. E a palavra que eu quero trazer hoje para a igreja é que, às vezes, você pede a Deus justiça. Senhor, faça a justiça. Senhor, toma frente. Eu não estou a suportando mais, porque a perseguição é grande. E olha só o que é que Davi diz aqui neste salmo. Acompanhe comigo, vamos ler devagarinho para a gente entender. Ele diz assim, Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Salmo 109 Lendo o versículo 4 Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Ele está dizendo, eu dou o meu amor e recebo maldade. Põe acima do meu inimigo o ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e em pecado, se lhe estorne a sua oração. Sejam poucos em seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam ófãos de seus filhos e viúvas sua mulher. Sejam ófãos de seus filhos e viúvas sua mulher. Você vê como ele estava amargurado, viu? Ele disse que os filhos dele morram. E a sua mulher também. Ele estava muito triste quando ele fez esse salmo. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busque o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despoje-nos dos estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus ófãos. Deus, desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Ele estava pedindo, varra eles da terra, Deus. Tire eles. Em suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que cobre como cinto, que o cinja sempre. Quer dizer, mantenha ele preso, Deus, debaixo do teu poder. Seja este da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários, e dos que falam mal da minha alma. Ele está dizendo assim, esses que falam mal de mim, Senhor, mantenha eles acorrentados, debaixo do teu poder. Mas tu, ó Jeová, Senhor, se comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estou enfraquecido os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróbrio, quer dizer, então estou se vindo de vergonha. Quando me contemplam, movem a cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Eles olham para mim e falam assim, ó. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, fizestes. Amaldiçoe eles, mas abençoe tu, Senhor. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os na sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvartiei entre a multidão, pois se porá a direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Irmão, minha irmã, dá para você imaginar como é que estava o coração de Davi aqui? Ele estava muito, muito amargurado. O que ele não entendia é, Deus, o Senhor me colocou aqui. Por que eles não aceitam? Eles não sabem que foi o Senhor que me colocou. Por que eles querem me tirar do trono? Por que a aliança de Davi com Deus era no trono? Deus fez uma aliança, a nossa aliança, nós aqui, é no sangue, o sangue de Jesus. Mas a aliança de Deus com Davi era no trono. Quem colocou Davi no trono foi Deus. E as pessoas, os adversários de Israel, deixaram de odiar Israel, passaram a odiar Davi. E Davi, nesse salmo aqui, ele pede que Deus varra eles do mapa. Senhor, eu quero que eles desapareçam. Você vê que aqui, nesse salmo, ele começa a desejar coisas ruins para os seus adversários. Que vai de encontro ao que Jesus nos ensinou. Jesus disse o quê? Se bater de um lado o rosto, na outra face. Se te chamar para caminhar uma milha, caminha duas. E aí, pastor? O que é que está acontecendo? Está acontecendo que Deus compreendeu o momento que Davi estava vivendo. A pregação de hoje é para dizer para a igreja que Deus compreende o seu momento. Porque o único que sonda, que visita, que esquadrinha o nosso coração é Deus. Deus sabe como é que a gente está aqui dentro. Está no fundo. Às vezes você dá um sorriso. Alguém olha para você, quando não tem um discernimento espiritual, acha que está tudo bem. Mas o Espírito Santo, não. Porque Ele vive em nós. E Ele sabe o que estamos passando. Ele sabe das nossas frustrações, dos nossos anseios, do nosso desejo. Ele sabe de cada projeto, cada sonho. Ele sabe do que abandonamos ao longo da vida. Ele sabe tudo. E Davi, nesse momento aqui, a Bíblia não vai dizer onde ele estava. Mas eu acho que ele estava num quarto, trancado. E Davi era um homem que, quando ele ficava triste, o companheiro dele era a arpa. Ele pegava a sua arpa, começava a debilhar e salmodear. E nessa hora ele estava muito triste. Começa a louvar a Deus e pedir a Deus. Deus, Deus, faça justiça. Deus, visita esse povo. E Deus olha para Davi e compreende o coração de Davi. E não o castigou por isso. Porque Deus sabia das perseguições que ele estava sofrendo. A palavra de hoje é para dizer assim para você, olha. As perseguições que você está sofrendo, não são nada em relação ao que o diabo quer fazer com você. Você sabe o que o diabo quer fazer? Nos jogar no chão, pisar em cima e passar o rabo na nossa boca. Mas ele não vai conseguir nem nos jogar no chão, nem pisar em nós e nem passar o rabo na nossa boca, porque a nossa boca é a boca que adora a Jeová. Ele não vai conseguir. O diabo trama, faz tudo quanto pode, vem atrás de você, encontra uma blindagem espiritual, vai pegar um filho seu, uma filha sua, seu marido, ele vai procurar um amigo, alguém que você ama. Ele chega o mais fraco e diz, pronto, vou pegar isso daqui. Mas ele vai procurar pessoas que você ama. Porque se ele pegar alguém fora, o que vai acontecer? Você vai sentir como cristão, mas você não vai sofrer. Porque é alguém que não faz parte do seu ciclo de intimidade. Mas se ferir um do seu sangue, aí você vai sentir. Mas o que é que o crente tem que fazer, pastor, numa situação dessa? Eu falei ontem, falei hoje no culto lá e vou falar aqui. O crente tem que repreender e profetizar. Você sabe o que é repreender e profetizar? Às vezes a mulher não pode nem abrir a boca para o marido não escutar. Porque tem marido que não entende. Vai falar, você é uma louca, você está ficando doida, você gosta de igreja, está pirando a sua cabeça. Ele não entende. Por que ele não entende? Porque a palavra de Deus vai dizer que o evangelho é loucura para os homens. Mas não é para os santos. Então ela é em espírito. Só ela e Deus. Ela diz, eu repreendo no nome de Jesus. E profetizo. E diz o que ela deseja. Eu profetizo que meu esposo vai ser um homem de Deus. Que a minha filha vai ser uma mulher de Deus. Que o meu filho vai ser um homem de Deus. Ela profetiza dizendo, Deus, assim como Ana, entregou Samuel para te servir. Eu entrego meu filho, minha filha, meu esposo para te servir. Usa poderosamente eles no teu reino. Porque existe sobre a mãe uma autoridade matriarcal. Você tem autoridade sobre a vida do seu filho. Deus te fez gerar este filho. Deus te fez amamentar, segurar nas mãos, ensinar a caminhar. Será que Deus daria a você o direito de ser mãe sem autoridade nenhuma? Claro que não. Então Deus é a autoridade máxima em todas as coisas. Mas nós temos autoridade sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles. E não é só filho não. É sobre a vida dos que nós amamos. E o inimigo é sagaz. Ele vai agir exatamente no ponto mais fraco. Ele vai lhe pegar no ponto mais fraco. Ah, eu sou louco pelos meus filhos. Pronto. É aí que ele vai trabalhar. Ah, eu admiro meu marido. Pronto. Ele vai caçar um jeito em você deixar de admirar ele. Vai fazer ele ficar bruto, ficar ignorante. Fica aí, meu marido não é mais o mesmo. É o inimigo trabalhando. E a quem é sábio, quando vê, já sabe que é a marmota do diabo. Já sabe que é a armação dele. Já vai logo repreendendo. Já vai logo dizendo, está repreendido o sangue de Jesus. Está repreendido. Eu repreendo. Quando você repreende no poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus, ele está repreendido. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então, tome essa autoridade para a sua vida e determine. Eu repreendo no nome e no sangue do Cordeiro de Deus. E profetizo. Você profetiza dizendo do jeito que você quer que fique. E vai ficar do jeito que você quer. Lá no reinado de Israel, o diabo usou o filho de Davi para querer entrar no lugar de Salomão. Davi tinha dito que botar Salomão. Davi tinha ouvido Deus dizer, teu filho Salomão é quem vai construir o meu templo. E outro filho de Davi, que era o primogênito, chegou a festejar. Foi lá, matou bois, fez holocausto, chamou os sacerdotes, chamou o pessoal do exército, foi para lá. Quando Davi soube, ele estava lá. Chegou a notícia. Natan chegou e disse, Davi. Teu filho está lá no monte. Dizendo que é o novo rei de Israel. Davi na cama, velhinho. Davi deve ter morrido com quase 100 anos ou mais. A Bíblia não diz a idade, só diz que ele morreu em avançados anos de idade. Davi disse o quê? Pegue um burrinho. Bote Salomão em cima dele. Que eu vou consagrar ele rei. Davi estava dizendo, o rei ainda sou eu. Até o filho dele, não só o filho dele, Absalão, que tirou ele do trono por um tempo. Mas também este filho mais velho tentou entristecer Davi. Então no meio dos seus, o inimigo vai tentar fazer com que alguma coisa aconteça para entristecer o seu coração. Como nós estamos numa campanha, temos que blindar o nosso coração. Sabendo que você entrou numa campanha, campanha é guerra. Não vá pensar que você vai entrar na campanha, ficar no banho-maria e receber a benção, não. Você vai ter que entrar para a guerra e ar. Quem entra em campanha não descansa. Até vencer a etapa. E depois, pastor, se prepara para a próxima guerra. Como soldado valente. Não baixando a cabeça. Quando o diabo sabe que você tem um sonho, um projeto. Ele vai querer atrapalhar esse projeto. Ele vê, ele sabe que você está orando por isso. Ele vê você na igreja. Pastor, o diabo entra aqui dentro e entra. Como assim, pastor? Ele não entrou. Ele não vem no meio dos filhos de Deus, falar com Deus, entrou na presença de Deus para falar de Jó? Ele não se iluda não. O diabo entra nas igrejas sim. Agora, só que na igreja ele vai encontrar muitos, a maioria absoluta de crentes blindados. Que ele não consegue penetrar. Mas ele entra. E o que é que nós temos que fazer? Tem gente que diz, não, pastor, o diabo não entra na igreja. Não entra na igreja. Ele atentou Jesus Cristo, rapaz. Ele foi atentar Jesus. Ah, no monte da tentação. Você imagina aí. Como é que você acha que não, porque eu entrei na igreja? Ei, irmão, espera aí. A tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades principais das trevas, das regiões celestiais. Aí no meio da rua aí, está cheio de demônio aí que você não pode ver. Cheio. Não é só os demônios em espíritos demoníacos, não. É os demônios também incorporados em pessoas que estão aí. A gente está aqui pregando a palavra de Deus, mas quantos não já passaram aí na porta cheio de capeta? Quantos não saíram de casa com a arma na cintura pensando em fazer um assalto? Quantos não saíram de casa pensando em dar um golpe, dar um prejuízo a alguém? São endemoniados, irmãos. Nós estamos aqui porque Deus nos usa para servirmos e adorarmos o seu nome. Mas o diabo usa os dele para fazer o mal. E é no meio disso que nós vivemos. Eu tenho dito aos irmãos que muitas igrejas pregam errado. Bota um envelope, bota o dinheiro no envelope e você vai receber a bênção. Vai não, irmão. As bênçãos de Deus não estão à venda. Elas são gratuitas. E para quem merece? Essa é a verdade. Eu vejo campanha disso, campanha daquilo, campanha não sei o que. Tem igreja que passa cinco envelopes num culto. Um culto com cinco envelopes. A irmãzinha vai para casa com o arrum de envelope na mão. Está repreendido, sangue do cordeiro. Envelope aqui é só de dízimo. Tudo isso é engano. Tudo isso é mentira. Receba essa palavra no seu coração e alegre-se por estar ouvindo a verdade. Alegre-se por estar recebendo uma palavra de edificação, de preparação. Sabe o que é que vocês estão sendo aqui? Guerreiros treinados para a guerra. Guerreiros treinados para vestir armadura. Como é que eu vou combater o diabo se eu não sei como é que ele age? Eu tenho que saber. Quando ele aprontar, eu digo, opa. Olha aí. Deus vai mostrar para nós, quando nós temos interesse, em saber o que é. Às vezes você está alegre, conquistou alguma coisa, está feliz. Eu sei que isso já aconteceu com você. Chega alguém perto de você. Você dá notícia. Olha, eu estou tão feliz. Deus me deu isso. A pessoa olha para você assim, quando ela sai, você fala, misericórdia, Deus. Inveja desgraçada é essa. Está repreendido o sangue de Jesus, meu Deus. Quer dizer, já veio usada pelo inimigo para entristecer o nosso coração. Blinde o seu coração, como repreendendo e profetizando. Que hora é, amor? Pois vem. Vamos ficar de pé para a gente orar. Essa palavra campanha, irmãos. Essa palavra veio do ajuntamento do povo de Israel. Israel marchava, eram as doze tribos, herança dos doze filhos de Jacó. Eles sabiam que na frente tinha um reinado que eles precisavam destruir para assumir a terra deles. Porque a terra era deles. Eles não estavam tomando nada de ninguém, não. Eles estavam tomando posse da terra que um dia eles abandonaram. E eles faziam campanha, oração, jejum e preparação para a guerra. Mas era a guerra mesmo de lança, espada e tudo. A nossa guerra hoje é na oração e no jejum. Maravilhoso Pai, Santo Deus, nós pedimos a Tua blindagem espiritual, Deus. Pedimos, Deus, o derramar do Teu Santo Espírito, a proteção dos Teus anjos guerreiros. Pedimos, Pai, que o Seu guarde todos os irmãos e irmãs, no Brasil e no mundo que estão conosco nesta campanha. Deus, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam, Deus, amparados. Abre os nossos olhos, Deus, e nos mostra, Deus, todas as armadilhas do inimigo. Para que a gente possa, Deus, ver de longe a ação do inimigo. É isso que pedimos, Pai, proteção. A Tua mão estendida derramando bênção sobre nossas vidas. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Que o amor de Deus, o poder de Jeová, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E a igreja diz amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Hoje à noite tem culto de ensino da palavra e sábado tem um grande batismo. Para você renovar o seu batismo ou se batizar em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.